Minecraft, mas só podemos comer diamantes, isso mesmo, já é estranho comer minério, ainda mais só poder comer diamantes, eu não sei o que vai acontecer e hoje pra me ajudar nessa aventura eu estou aqui com os meus amiguinhos, que é ZKR Olha só, posso te fazer uma pergunta antes de começar o vídeo? Por que a gente não pode só pegar aquela vaquinha ali e a gente come a carne assada pela... Não, porque... A gente podia encontrar uma vila, fazer pãozinho, né? Não, 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 porque... Acho que pão é mais gostoso do que diamante É muito diferente, então vai ser assim que a gente vai jogar no vídeo de hoje Meu Deus Então tá bom, eu aceito, mas depois você paga meu dedinho Ah, vai precisar Pois é, galera, então é isso, antes de começar já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos começar a sobrevivência E olha só, a gente tem esse livrinho aqui encantado que faz com que nós possamos transformar os minérios que a gente conseguir em minérios normais, porque todos que a gente pegar são comíveis, né? Galera, eu acho que eu comi o livro Que? Sério? Como? Como eu tenho o livro? Como assim? Alguém pode me dar um livro desse ou não é? Ou não dá pra dar um livro desse? Não dá, porque ele sumiu? Sumiu, eu não tenho nada aqui Ai, que isso? Ai, Cass, calma aí, deixa eu dar um reload aí, vê se apareceu É pra te mostrar que eu não tenho livro, Caio Ah, mas precisa me bater pra mostrar que eu não tenho... Caramba Ah, gente, sério Não, não parece eu não, pera aí, eu tive uma ideia Qualquer coisa de transição é pra você, Cass Tá, é, eu acho que vocês vão ter que transformar pra mim, mas eu acho que eu posso comer com ele O que você fez com seu livro, Cass? É, o que você fez, Cass? Eu acho que eu fumi, tô falando sério Como que você fez isso, Bu? Eu não sei, eu tava com fome Ok, mas só pode comer diamante É, só pode comer diamante Já burlou o jogo lá, tá vendo? Eu vou te falar uma coisa pra vocês, rapidão Não corram, que eu já tô com meia bainha de fome perdida aqui Meu Deus E a gente tá muito longe de encontrar diamante A gente só tá pegando a madeira, a coisa tá... Não, a gente tem que minerar, né? Minerar que dá fome Ah, achei meu livro, eu não comi, não Pois é, ainda mais... Nossa, e agora eu tenho dois Para de comer o livro, Cass Não dá pra comer o livro, Júlio Quem te falou que dá pra comer o livro? Ah, quem? Você, velho Como deixar uma pessoa confusa? Me ajuda aí Ah, fala O Cass tá maluco Ah, mas eu não tenho como te ajudar Isso é uma coisa que eu não posso te ajudar, é? Ok, você tem que virar psicólogo, entendeu? Ia, virar psicólogo? É, para aguentar o Cass maluco aí todo dia Cada dia é uma maluquice Ó, essa vida de aturar o Cass não é fácil não, cara Ah, a vida de aturar o Cass é muito fácil, né? É, claro que é É, claro que é Eu me aturo todo dia, tô tranquilo Ah, claro Você tem que... Briga de canal Briga de canal Briga de canal Começou Briga de canal Vou brigar de picareta aqui, ó Vou brigar de picareta aqui, ó Não, não dá Não, não dá A vida não vai regenerar Para com isso Ô, galera E é o seguinte Eu encontrei três cavernas diferentes Qual que a gente entra primeiro? A maior Não, eu não sei qual que é a maior Eu vou entrar aqui Meu, eu tô andando devagar Entra em todas elas A que você não conseguir sair Você fica nela É, então É verdade Vamos ver A que você se perder Eu tô entrando em uma aqui Onde vocês estão? Vamos ficar juntos Tô aqui em cima Fazendo minha picareta Porque depois se a gente achar diamante A gente divide, entendeu? Eu acho que eu vou ficar sozinho Pra comer diamante sozinho Ah, pronto É, se bem que tipo Se cada um procurar A situação melhora um pouquinho, né? Vamos lá Já peguei aqui Dois carvões Três carvões Mas eu já Já achei ferro aqui, ó Eu acho que não precisa É, então Ai, meu Deus Já veio um zumbizão ali Ô, o que é essa? Oi Tem um zumbi atrás de mim Que é Ah, tem um zumbi atrás de você Vou te ajudar Calma aí Ai, meu Deus A gente não pode tomar Ué, pera Tem um zumbi atrás de mim Vou te ajudar É, não sei Vai A gente se ajuda aqui Vai, beleza Ela tá com uma picareta Não é, meu Deus Eu posso comer esse ferro aqui? Não, não, não Nada de comer diamante Mas se eu pintar esse ferro de azul Ele vai virar diamante Me ajuda aí Que eu acho que eu não tenho nada Vou fazer uma espada agora Vocês querem picareta de ferro, gente? É, verdade Tem essa Mas como assim? Mas você tá Eu tô com 21 ferros Já consegue pegar Sim, porque o ferro Ele já vem assado É Ah, que facinho, meu Mole, mole Facilado Eu só ouvi Já achamos ferro Eu acho que essa caverna Que a gente entrou Não é tão boa que essa Eu que entrei numa aqui Que é boa demais Ah, tem Tô com 25 ferros Ah, ótimo A explosão do Creeper Chegou até em mim Chegou em mim também Eu tô quase morrendo já, velho Não, essa caverna Ela não é boa Só tem esse pé Ah, tem aqui, ó Pelo menos eu já consegui Meu Deus do céu É um esqueleto, né? Ai, ai, ai Olha, corre Médio pé Médio pé Gente É impossível De onde a gente sobreviver agora Tem Keep Inventory não, né? Tem Ah, tem? Tem Tem Keep Inventory Então tá bom Tá, eu vou pra outra caverna Que eu tinha visto Porque essa aqui não tá com nada Ih, rapaz Tem que transformar esse coisa aqui, né? Pera aí Hum Isso aqui é só um buraco Não é uma caverna Ótimo Gente, eu tô aqui Eu tô aqui no spawn aqui Quem quer Quem quer Quem quer Cara, eu já perdi três barras de fome Eu quero ferro Beleza, eu já tô com uma picareta Aqui, ó Aqui tem uma caverna Tem que clicar um por um, né? É, tem esse detalhe Pra usar tem que transformar um por um Ô, ô, K.R Aqui tem uma caverna Acho que foi nessa aí mesmo que eu tava Essa aí mesmo que eu tava Aqui, toma aqui, Júlio Eu vim pra cá Lá pra baixo não fui, não Não tem mais nada? Tem mais alguma coisa aí? Tem uma, tô com a caverna aqui Toma aqui, ó Aí, valeu Vou fazer o escudo Boa Então, toma mais uma aqui então Pra você fazer uma picareta também Ah, boa Vou fazer aqui uma picareta Galera, lembrando que o foco é o diamante, tá? Então, mas a gente precisa de picareta de ferro, né, bonitão? É, mas eu já tenho, né? Então Então, mas a gente não tinha, né? Eu não tinha, eu não tinha O K.R. acabou de me dar um ferrinho aqui, hein? Bom, vamos descer, K.R. Vamos, vamos Deixa eu terminar de fazer os meus aqui Eu achei mais ferro Eu tô achando que a gente vai morrer de fome, galera Eu também O que vocês acham que eu já morri pro Creeper ali agora? Ótimo Essa caverna é uma farsa, K.R. É ruim? É, não tem nada Ah, não Tem sim, tem sim Tem sim Quando eu minerei o ferro aqui, apareceu outra caverna Te enganou a caverna, tá vendo? É, cuidado que tá chato de casca Também, essa segunda caverna é uma farsa, K.R. Meu Deus E a camada do diamante O quê? Exatamente Eu acho que a gente tava ficando pra trás, hein? Ô, mas é pra dividir o diamante com os amiguinhos, hein, K.R. Eu dividi o diamante com os amiguinhos Tem que dividir É, é pra dividir Porque também se a gente achar, a gente não vai te dar Não, a gente vai dividir, pode ficar tranquilo Não sei não, eu não senti mesmo do que eu quero falar agora Não, eu não senti nada, K.R. não vem com essa não, K.R. Então, eu não senti nada Eu vou entrar na outra caverna Ô, K.R., tem outra caverna aqui, vamos comigo Tem outra caverna aqui pra cima aqui, você vê aqui pra cima? Ah, então vai aí pra cima, vai nessa que eu vou entrar na outra Aqui tem outra caverninha aqui, ó Beleza, eu achei que não tivesse nada mais Então, mas é essa mesmo, K.R., que eu tô Eu já sabia Ninguém sabe de nada quando eu fiz o diamante Ai, esqueleto Se protege, K.R. Se protege, tem esqueleto Vem, esqueleto, você não tá com nada Ai, ó, tão bom minerar com o K.R., viu É o quê? Gostei Por quê? Porque tu tá me ajudando Eu acho que eu... Tô protegendo Ah, ótimo, K.R. Essa caverna... É, mas essa caverna que é pequena É pequena também A gente pode descer, depois tem uma parte pra gente descer aqui, ó A gente desce aí e vai que acha alguma coisa Ah, que dá mais parte pra descer aqui, Júlio Aonde? Opa, achei que eu me encerro aqui Aqui, ó Calma aí que eu vou fazer full iron Onde você tá? Eu não vou ser de ideia Aqui, ó Espera, se eu só pegar esse iron eu vou contigo Beleza Calma aí Boa Aqui, mais um Não Tá, tô subindo Cuidado com o zumbi, Kair Não Acredito Vocês não vão acreditar no que eu encontrei aqui, galera Ouro Redstone Eu encontrei Eu encontrei Diamante Mentira Achou diamante? Hum É sério? Já? É seríssimo Já, já Tá aqui, ó Caramba Ah, eu quero E sabe onde tava? Hum Perto da redstone Aí sempre fala Tem dia mais perto da redstone Eu quebrei a redstone Aí é bom, aí é bom Viu? Falei, falei Vou descer aqui retão Bom, vai Eu já vou te ajudar desse aí Tem quantos? Tem quatro? Cinco? Caramba, tudo isso? Eu tô transformando o meu Ô, Kair, silêncio Tem som de zumbi Pode ser que tenha outra caverna aqui Eu tô ouvindo também Tá ouvindo? Aham Tenta seguir o som de zumbi Eu tô... Peraí que eu vou fazer um full iron Senão eu vou morrer, cara É, então Porque o vidro não regenera, né? É, então Eu vou pegar os diamantes E vou aí pra vocês É... Peraí Vou aí pra vocês É E aí a gente acha os diamantes aí Tá? Tá bom Beleza Beleza, galera Tudo bem com vocês? Beleza, cura Cadê ela, Júlia? Cadê você? Ela acha que ela tá fazendo um full iron pra ela Peraí, você deu TP? Achei ferro Sim, tô aqui, ó Tá bom Peraí que eu tô... Você achou o diamante mesmo? Eu tô fazendo full iron Só que eu tenho que transformar tudo no livro Meu Deus É um pulo Você é muito chato Nossa, mas aí você vai ficar 10 anos aí, Júlia Vou, pois é Acho que são 25 25 reais Você já consegue fazer um full iron Ah, eu tô com 24 Eu não acredito Eu acho que é 25, né? Não sei Eu acho que não é tudo isso Será? Ai, ferrou É assim É, então tá bom Então deu ruim Cara, eu também tô ouvindo esse zumbi Eu acho que ele tá mais aqui pra cima, viu? Peraí que eu já vou cavar Tá muito barulho dele aqui Aí tá alto o barulho Aham, tô perto, tô perto Tô chegando Gente, não é 25 É 24 24 deu pra mim certinho É, achei que é perto então Vai ser que tem Nessa camada aqui, galera Não tem camada mais embaixo Às vezes tem coisa pra descer aqui, ó Achei, achei, achei Achou? Aham, só vem, né? Seguindo no rastro aqui Ah, tá bem embaixo Ai Ah, eu tô ouvindo o barulho Tem um spawn aqui, ó Ai Ah, o spawn Meu Deus Nossa, mano Meu Deus Eu caí na lava, galera É spawn esqueleto? Eu acho que é Aham Mano, impossível Eu caí na lava, mas tem um porém, galera Qual? Quebra, quebra, quebra O diamante me deu resistência ao fogo É sério? É sério Caraca Quando eu comia, ele dá os bops Você conseguiu quantos diamantes, Cass? Então, eu consegui, acho que oito Oito ou sete Um, acho uma ravina Se vocês quiserem, eu posso dividir o passado Acho uma ravina, acho uma ravina Achou? Ah, não É só vocês falarem assim O Cass é o maior Se a gente estiver morrendo de fome A gente vai Eu tô com dois coraçõezinhos Acho que aqui pode ser que tenha também E aí, Caio? Meu Deus Quer falar que o Caio é o maior ventreiro do Minecraft? É claro que não Tá, então Ô, ô Ô, Caio Você tá com dois corações? Um e meio agora Eu tô com A vida quase cheia Mas eu tô com quatro de De fome A minha vida não regenera Cadê você, Caio? Eu tô aqui na frente aqui Achei a caverna Abrindo espaço Meu Deus Olha quanto bicho Deus Não tinha tanto de pescoço aqui pra cá, não Não, eu vou descer, Caio Eu vou descer, não Desce, desce Acho que é melhor Nem vou aí Quebrou minha picareta Vocês não vão querer mesmo Ó, Red Meu Deus O Creamery Spood Eu fiquei com o coração Nossa Olha só, galera Me escutem Última oportunidade, hein Alguém vai pegar o diamante aí? Eu queria diamante Mas eu sei que tem que vir até a gente Você já pegou diamante aí? Tá bom Mas aí Só tem um porém Vai ter que falar assim O Caio é o maior aventureiro do Minecraft Aí eu te dou o diamante Eu não acredito, velho E aí, vai topar ou não vai? O maior aventureiro do Minecraft Achei diamante Achei diamante Ah, não Mas você falou Eu ouvi Me arruma aí, Júlio Achei de iluminado Caio Caio Sabe onde que tava o diamante? Embaixo do ferro Não Perto da redstone Sempre tem diamante Perto da redstone Calma aí Eu vou dropar aqui pra você Vem cá, Caio Vem aqui na água Valeu, valeu Meu Deus Mas pelo menos a Julia falou Vocês não viram, né? Ela falou O maior aventureiro do Minecraft Falou e nem ganhou o diamante Eu não falei nada Você ouviu, Caio Eu não ouvi Achei o diamante também Todo mundo achou o diamante Que beleza Caraca, o diamante é fortão Caraca, mano O diamante é quase É maçã dourada encantada Só que o problema é que eu tive que comer vários Eu tava com muita fome Devo ver seus diamantes Obrigado Galera Então é isso Conseguimos sobreviver aqui O Cass não é a maior aventureira do Minecraft Já falou, tá falando E é isso Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Se inscreve no canal do Cass Se inscreve no Cass E é isso Dei tchau aí, gente Falou, pessoal Tchau Valeu, falou e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti